E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, as porcas ainda estão colocando verme com fosso, olha. Colocaram mais aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui, João. Assim pessoal, como vocês vêm acompanhando aí, eu vermi foguei essas porcas. Galera, quem tá colocando verme é elas, ó. Eu já fiz, acho que esse é o terceiro vídeo que eu tô gravando delas aqui, que eu gravei um. Elas tinham colocado, se não me engano, foi três ou foi quatro. Aí eu já cheguei agora da cidade, aqui tava, tinha um bocado aqui agora. O que tá colocando muito é essa preta ali, ó. O outro que tá colocando bastante é essa preta. Não sei se ela, se ela ainda tem mais. Mas olha pra aqui, ó. O tanto. O tanto que tava aqui agora dentro do chiqueiro, olha. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, tá vendo? O remédio fazendo efeito aí, ó. Hoje faz mais ou menos três dias que eu dei o remédio a elas. E pra aí, o tamanho dos bichos. E parece umas porcas saudáveis, né, né? Parece saudável. Lá pra aí. Remédio abandonado. Tanto de verme. E eu tava olhando aqui, ó. Elas tem tipo outros pequenininhos por dentro dela. Aqui, ó. Tipo outros vermezinhos. Olha. Aqui, ó. Um bocado. Bastante aqui, ó. Olha. Tem bastante. Provavelmente, eu acho que deve ser filhote, sei lá. Que elas iam colocar. Tem que suar, Feb. E pra aí. E eu pra mim, nós ainda vamos colocar mais ainda. Com esses daqui. Já são. Aqui tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não é oito? É oito. Aí colocaram já. Acho que foi três ou foi quatro. Dei umas a doze vermes. Já colocaram. Não tava um negócio desse, não. E eu quase não ia ver me fugar elas. Por conta que eu tava achando que elas estavam saudáveis. Essas daqui. Não colocaram, não. Essas daqui parece que não tinha vermes, não. Que até agora eu não colocaram, não. Aquelas ali colocaram. Agora essas daqui não colocaram, não. Acho que essa daqui não... Que nem eu disse. Acho que essa daqui não tem vermes, não. Agora essas... Vixe, Maria. Eu não sei se é todos que estão colocando ou se é... Só é essa preta aqui. Porque as que eu vi colocando... Das vezes que eu vi colocando, só foi ela. As outras eu não vi colocando, não. Mas provavelmente deve ser todas aí. Aí muita gente disse que é mó da lavagem. Eu não sei. Eu acho que... Pode até ser, mas acho que não. Se é... Que é por causa da lavagem, não. Por conta que... Que a branquinha... E a outra não comia lavagem. E colocaram. Tá vendo? Pra aí. Aí o cabo não vem em fogo. Pra você ver. Isso acaba com o animal. O animal não desenvolve, não. Apesar dessa mim, tô desenvolvida. Mas acaba de deixar aí elas começarem a se multiplicar muito mesmo. Porque eu acho que isso aqui se multiplica com só a febre de jeito. Porque eu acho que isso aqui, quando eu disse, isso aqui é tudo filhota. Essa tirinha que tá saindo dela aqui, é. Essas coisinhas brancas. E pra aí o tamanho das bichas. Vê? Vai ter... Vai ter... Vai ter... Um animal. Isso aqui dentro do animal. Aí. É a bocada. Aí você já sabe, né? O remédio que eu uso. É o Proverme. Proverme que eu tô usando. Provermin que digo. Tem o Proverme e o Provermin. Tô usando o Provermin. O Verme Fogo Bandonado. Por isso que eu prefiro usar ele. De que o Evil Mac. Por conta da facilidade, né? Da facilidade e ter um bom resultado. Um bom resultado. Esse aqui tá... Tá coisando agora, mas... Não colocou não. Que sai nas fés, tá vendo? Sai nas fés. Colocou não. Pra fora nada não. Acho que essa aqui tá no cio de novo. Eu vou começar a colocar elas... No finalzinho desse mês. Comecei no mês que vem. Eu vou começar a colocar elas já. Com o barrão. Aí tão passando aí de... Provavelmente tão passando aí de... De cem quilo, eu acho, nessa fase. Nessa base. Provavelmente aí no mês que... No finalzinho desse mês que vem. No comecinho do outro. Eu tô colocando elas com o reprodutor. Pô, é, galera. Verme Fogo, seus animais. Pinha pra aí. E eu disse a vocês. Caso elas começassem a colocar algumas coisas... Eu ia... Tá mostrando a vocês. Mostrando aqui. E é isso aí, ó. Aparenta ser um animal saudável. Mas... Na verdade... Tá cheio de velho. Aqui ela... Tá a coisa nova. Mas não colocou não. Agora não. Isso aí. Ele tá assim sujo por conta que... Que eu vou fazer a limpeza daqui a pouco. Vou limpo bem cedo. Aí quando é de tarde eu limpo de novo. Lembrando, esse remédio... Não é indicada da papoca que tá... Que tá a prenha. Beleza? E tem as indicações aí direitinho. Tem uns vídeos aí eu explicando dele direitinho, beleza? Eu não vou... Falar mais nesse vídeo que eu já falei uns 3 ou 4 vídeos já. Aí tem aqui. Quem quiser acompanhar aqui no canal já tem, beleza? Hoje eu só vim mesmo pra mostrar mesmo o resultado aí de novo. Que tá... Tá eliminando tudo, graças a Deus. Aí daqui mais ou menos tremei o remifugueiro de novo. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.